Gente, agora sentei. Agora eu sentei, tá? Sentei um pouco. Ô, Rafa, você fez a lição de casa? Terminou, amor? Fez. Fez a lição de casa. Então eu sentei um pouco. É alguns minutinhos que a gente pode sentar, gente. Depois que acabou de fazer a marmita. Janta, lição das crianças. As crianças brincam um pouquinho agora. E o que vocês sabem, né, gente? É mais um dia da rotina aqui do Japão, gente. Né, filho? Ah, fala com a papaieta. É a boneca. Pai, que temperatura que vai estar amanhã? Que temperatura que vai estar amanhã? Aqui, gente, a gente vê muito a previsão do tempo. Se vai chover, se não vai. Filha, amanhã... Sol? Sol, sete horas da manhã. Vai estar 23 graus. Vai estar calor. E não vai chover amanhã. Certo? Uhul! Ah, nada, porque ela não vai falar, porque é mó calor. Pessoal, já fiz a marmita de amanhã. Ó aqui, ó. Ficou chique, hein, ó. Hamburguinho, arroz. Tem uns pedacinhos de salsão. Esse aqui é o missô. Eu gosto de comer salsão com missô. E vou colocar um pouco da minha salada de batata. Assim que o arroz der uma esfriada, eu vou colocar um pouquinho de salada de batata. Certo? Essa aqui é a minha marmita. De amanhã, vocês estão vendo aí. Opa, ficou escuro. Vocês estão vendo em primeira mão. Graças a Deus, saiu do videogame. Hã? Quê? Você me filmou com o negócio na cabeça. Você filmou? Filmou, mas passou assim. Ah, saiu nada. Nick saiu do videogame. E tá brincando de boneca com a Rafa, com as LOL da Rafa. A Rafa tem muita LOL. Olha o tanto de LOL que ela tem aqui, ó. Não é, Nick? Nick, cadê a cueca do aranha? Ah, a cueca do aranha! Bora, gente. Ele só quer usar a cuequinha do aranha. É carros aranha. Carros aranha, certo, gente? E agora é do aranha. É tudo aranha. A hora que enjou do aranha é o carros. Ih, tem vez que é o ampamã. Que inclusive tá aqui do lado, aqui, ó. Tá no fogo aqui, pessoal. Vou fazer salada de batata. A batata tá aqui no fogo. Vai até secou a água aqui. Mas deixa eu ver se tá bom. Mais um pouquinho. E tá pronta pra mim fazer a saladinha de batata aqui, pessoal. Deixei picotadinho. É? Legal! Show! Eu deixei prontos os temperos aqui. Peguei cebolinha da hortinha minha. Um pouquinho de hortelã. Né? A Nenara vai fazer um hamburguinho pra janta. Um saladinho de tomate. Eu preciso picar a cebola também. Uma saladinha de batata bem básica, gente. Temperando aqui a saladinha de batata. As crianças já estão jantando. É, não estão jantando. Porque ele tá em rola, né? Olha lá, ó. Arroz com furikake. Furikake, gente. Como que explica isso, amor, pra eles? É um... É ovo. É como se fosse uma farofa do Japão. Uma farofa do Japão. Tem peixe, tem ovo. E as crianças gostam muito, consomem muito aqui no Japão. E aqui tem o hamburguinho dele. A Rafa já acabou de jantar e fui lá pra LOL dela. E eu jantei também e já vim temperar a salada de batata. E eu vou aqui experimentar. A Lenara, a janta dela é o bolinho. É um pãozinho. É um pãozinho de beterraba com queijo dentro de vinho. Que a nossa amiga aqui... A Lenara tá mostrando o café. Que a nossa amiga Filipina faz. E a gente já virou cliente VIP dela. A gente sempre tá pedindo. A Lenara falou assim... Amor, ó a colher. Pega outra colher pra você comer. Senão você estraga. Estraga, eu falei, não, amor. Agora aqui vai ser só uma degustação. Depois eu pego a colher de algodão, tá? É sério, amor. Então eu tô dando uma temperadinha aqui, ó. Gente, se vocês puderem cheirar... Como você tá, gente? Cheira? Eu vi... O vinagre de maçã e ninguém entra assim nas narinas. Só que, olha, tá bem temperadinho. Olha isso aqui, gente. Deixa eu falar uma coisa pra você. Fala. Eu não tô vendo você aqui na tela. Por quê? Porque eu não sei o que eu tô ficando. É só você mostrar assim. A tela apaga pra economizar energia. Vou experimentar, gente. Vou pegar uma bem... Bem top, assim. Lá do fundinho, sabe? Aqui, gente. Pronto. Pronto, amor. Eu não vou... Eu não vou, tá? Se voltar lá, aceda. Aqui, gente. Ó, ó. 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 Uma boca desse tamanho não coube o negócio inteiro? Eu tava com o meio que tava quente. Hum. Uma delícia. Quê? Não. Muito bom. Pessoal, minhas crianças estão ficando viciadas no videogame. Estão puxando o vício do papai. Então aqui, gente, tem uma televisãozinha do nosso amigo Yuki. E eu coloquei aqui na sala pra testar. Ganhamos ontem essa televisãozinha. E olha lá. A Rafa e o Yuki estão disputando quem que vai jogar mais. Então é provisória essa televisão. Não vou deixar ela ir. Foi pra um teste só. E eu vou colocar ela lá no quarto. Só que a Rafa e o Yuki... Olha a cara de vidrado. Não pisca. Isso é sinais que tá viciado, ó. É isso aqui. É, papai. E a Rafaelle tá doidinha, pessoal. Mas tá doidinha pra mostrar... Pra abrir a LOL dela, que ela ganhou uma LOL. Ó a cara dela. Ó a cara de ansiosa dela. Abre, filha. Essa LOL, então, mostra pra eles. Agora? Mostra pra mim também, que eu quero ver essa LOL. É. Pode abrir? Pode abrir. Pessoal, enquanto ela abre, já vai deixando o dedo nesse like. Compartilha esse vídeo com seus amigos. E se inscreva no canal também. Pra dar aquela força pra nós, pessoal. O que será essa LOL, filha? Qual será, hein? Ai, meu Deus. O desespero dela. Gente, essa LOL foi baratinha. A gente comprou lá no Kimbro. Convertendo o dinheiro, gente. Dá uns R$25,00. Saiu essa LOL aqui. Quer ajuda, filha? R$25,00, gente. É uma LOL. Aqui no Japão. Desse tipo aqui, gente. Deixa nos comentários, gente. Vocês acham caro? Escreva aí se vocês acham caro uma LOL dessa aqui. Vocês que têm filhos, sabem como uma LOL é caro, né? Um negocinho caro. Pequenininho e caro. E aí, filha? Vai. Vai. Vai ter um monte de surpresa. Ai, meu Deus. Eu quero ver. Abre. Qual que é a LOL? Essa aqui? Abre aí pra gente ver. É a LOL. Vai. 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 Eu acredito que é essa LOL. Mostra aqui. Deixa eu ver. Eu não acredito. Eu também não. Se você não me mostrar, não sei o que é. É a mesma da foto. Ah, é? Meu Deus. Ela brilha. Olha aqui o cabelo dela. Ela brilha. Gente, estamos nos aproximando na hora de dormir. Acabei de fazer o TT do Nick. O Nick acabou de tomar um banho. O Renato deu um banho nele porque ele não tava fazendo cocô, gente. E a Renato pediu uns remédios pra dar pro Nick pra ir fazer cocô. Graças a Deus ele conseguiu fazer cocô. Então o Renato aproveitou, deu um banho nele. A Rafa já tá dormindo. A Rafa é assim. Ela quando ela deita, ela capota. Já deitou. E o Nick vai deitar agora, gente. Então deixa eu só fazer uma checagem aqui. Tá tudo certo, tudo certo. É isso aí, gente. Se aproximar não dá hora de dormir, já é... Que hora são aqui agora? Já é quase 10 horas. É 9h51. Eu vou dormir lá por umas 10h30, 11h. Quase todos os dias, gente. E é isso, gente. Mais um dia da nossa rotina que eu mostrei pra vocês. Da nossa rotina diária aqui no Japão. Aquela rotina da semana. Não é a rotina do final de semana. É a rotina da semana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar um like nesse vídeo, pessoal. Se vocês chegaram até o finalzinho desse vídeo. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo. Bye, 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 bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho